Venho do Morro do Engenho, da selva dos cafezais Da boa terra do fogo, da chupando onde um é pouco Dois é bom, três é de mar Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas Dos pampas, dos seringais, das margens, espas, dos rios Dos verdes mares navios, da minha terra natal Por mais terra se eu percorra, não permita, Deus que eu morra Sem que volte para lá, sem que leve e por divisa Esse vento e simboliza a vitória que é virar Nossa vitória final E a mira do meu fuzil A ação do meu portal A água do meu cantil As asas do meu ideal A glória do meu Brasil A glória do meu93 A glória do meu Brasil A glória do meu partido A glória do meu Brasil Obrigada.